Olha, você vai conhecer agora o projeto Vaso Novo, que já existe há 14 anos e que tem ajudado muitas pessoas em situação de rua. O repórter Neto Mota foi conhecer de perto a dona Célia Maria, que é idealizadora desta linda causa social. Acompanhe. No dia 5 de abril de 2007, a dona Célia Santos saiu de casa aqui no bairro da Ponta Verde para caminhar na orla, para caminhar pela praia de Ponta Verde. Durante a caminhada, ela encontrou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do mar. A partir daquele momento, segundo a dona Célia, ela fez uma reflexão e decidiu ressignificar todos os próximos passos que aconteceram depois daquela cena. Então, ela decidiu seguir pelo movimento social, pela causa social, mais especificamente, atender a população em situação de rua. O resultado disso, depois de 14 anos dentro da própria casa, a dona Célia, que está aqui do nosso lado, começou, continua e diz que não vai parar os novos atendimentos do público em situação de rua. Mas, para isso, ela está precisando de ajuda, né, dona Célia? Explica para a gente. Antes disso, vamos entrar, né, com licença, vamos aqui conhecer esse projeto bem bonito, que é muito bem organizado, diga-se de passagem. Eu dou café duas vezes por semana e, em termos de internálise, clínica de recuperação de drogas, aqueles que já estão fora também um pouco das drogas, eu também ajudo em termos de, com feira, cesta básica, comprando gás, a medicação, levo para dentistas, arranjo ginecologista. Então, assim, a gente se tornou uma família mesmo, em termos de todas as situações necessárias que eu tenho como ajudá-los, então, eu corro atrás e tento fazer o melhor para eles. O sonho do projeto Vaso Novo é ter uma casa específica para poder atendê-los. Mas, como ainda não foi concretizado, então, eu uso a minha casa como ponto referencial do projeto Vaso Novo. E aqui eu atendo eles a hora que eles vêm pedindo lanche, remédio para dor de dente, muitas vezes até de conversar mesmo, entendeu, de ter uma conversa para ajudá-los espiritualmente, né, que eles vivem completamente, muitas vezes, na escuridão. Então, a minha casa passou a ser a sede também de tudo do projeto Vaso Novo. No nosso café, vem 50, 60, depende muito, entendeu, porque não só é os moradores da Ponta Verde, vêm pessoas de todos os lugares. E como é que a senhora faz para custear esse projeto em dinheiro? A senhora recebe alguma ajuda de alguém? Olha, assim, eu tenho, chamo madrinhas e padrinhos que conhecem um pouco o trabalho que eu faço, né, como eu sou da igreja de São Pedro aqui da Ponta Verde, então, dia de domingo, os meninos iam para a missa comigo, assistia para depois tomar o nosso café. E lá as pessoas, e aí, como é que eu ajudo, como é que eu dou, como é que eu faço? E aí foi crescendo. Só que precisa-se de dinheiro para ter uma instituição, um projeto, alguma coisa. E aí eu comecei a pedir às minhas amigas que quem tivesse coisas usadas, que não quisesse mais, trouxesse na minha casa. Porque eu iria dar para eles tudo aquilo que eu investisse, que eu vendesse, e eu ia comprando as coisas necessárias que estava precisando para o projeto Vaso Novo, entendeu? Então a senhora faz uma espécie de bazar, né, com as doações, com algumas doações de algumas pessoas, a senhora consegue reverter isso aí em dinheiro, através de venda, para colocar no projeto. Isso, isso. Muitas coisas que chegam, por exemplo, chega um fogão, mas aí o Fábio está precisando na casa dele, aí estou já dou, chega uma cama, mãe, chega uma televisão. Então eu vou fazendo com que aqueles que não estão nas ruas possam também ter uma qualidade de vida também um pouco melhor. Dona Célia, e como é que as pessoas que querem ajudar podem fazer para mandar a contribuição? Bom, aqui está aí o meu Instagram, né, o telefone de contato do meu Zap, e aqueles que se interessarem, aqueles que tiverem vontade de conhecer o projeto profundamente, né, entrem em contato comigo e todas as doações para mim é válida. O Instagram é o arroba projeto vaso novo, o Facebook terço vaso novo, e o contato é o 981413947. Isso mesmo. Caminhando aqui entre os produtos do bazar do vaso novo, eu encontrei aqui o José Leandro da Silva, que já participa, que já é beneficiado aqui há muitos anos pelas ações. José, conta pra gente, como foi que você conheceu esse projeto da Dona Célia? Eu era viciado em drogas, né, passava por muita dificuldade na rua, e através do projeto e da Mãe Célia, saí das ruas, das drogas, hoje eu tenho meu trabalho, minha casa, e seguindo em frente, né. Muito obrigado pelas informações, parabéns aí pelas ações, por fazer parte de um projeto tão nobre, e a gente deixa então o nosso apelo para que você que está aí em casa, você também pode ajudar esse projeto que atende tantas pessoas em situação de vulnerabilidade, e agora mais do que nunca elas estão precisando de proteção, saúde espiritual, saúde física, entre em contato com o Instagram, arroba projeto vaso novo, e lá tem o Facebook e também tem o telefone para que você possa participar e ver que de fato tem feito a diferença na vida de quem precisa. Aqui da Ponta Verde, Neto Mota.